Conta-nos a tradição Com as toiradas reais, nem praças de salvaterra Acabou para nunca mais Com as toiradas reais, nem praças de salvaterra Torre e alva, nesse dia Ante nobre fidalguinha O jovem conde dos larcos Cujo sangue valoroso Por capricho destitoso Na arena ficava encharcos Cujo sangue valoroso Por capricho destitoso Na arena ficava encharcos De Maria Alva, o Marquês Olha o toiro que desfiz O seu filho tão amado E dizem ao rei com fervor Eu vos juro, meu senhor O conde será vingado E dizem ao rei com fervor Eu vos juro, meu senhor O conde será vingado Ele reinega por temor Mas desvairado pela dor O Marquês saltou para a praça E vinga com decisão Pela sua própria mão O sangue da sua raça E vinga com decisão Pela sua própria mão O sangue da sua raça E então é o rei que chorava Ao ministro que aguardava Disse Marquês de Pomão Jamais Jamais Fico ordenado Haverá no meu reinado Outra toirada real Jamais Fico ordenado Haverá no meu reinado Outra toirada real